Eu prometo que eu vou vingar a sua morte, filha! Eu fiquei só com o olho! Fiquei mais na minha filha! É você! Quer matar minha filha? Toma, toma, toma! E aí, galerinha! Isso aqui é pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblog! E também com o meu pai! Oi, aqui é o Jack Mineblog! Estamos aqui no Assassino Silencioso! Isso mesmo, pessoal! Mas antes de começar essa partida que vai estar muito divertida Queremos pedir que vocês se inscrevam aqui no canal Porque estamos rumo a 700 mil inscritos! Então vem fazer parte da família Mineblogs você também! E também deixa o like aqui no vídeo Porque assim você vai estar mostrando que gosta muito do nosso canal Então agora sim, bora pro vídeo! Bora lá, gente! Essa menininha aqui, que é o alvo E eu sou uma guarda-costas e vocês também! Vamos lá! E gente, esse jogo aqui é muito divertido! Vai ter um alvo e um assassino! Sim, pessoal! E o alvo vai ter que sobreviver do assassino que tá ali, ó, gente! Bora matar ele! Vem, 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 vem! Pum, pum, pum! Matamos! Eu amo! Ele conseguiu matar ele! Yes! Bora lá, gente! Vamos ver quem é que é o alvo, hein? Vamos ver! Não sei quem é que é, não! A Vivi é a killer! A Vitória é assassina! Oh, Jesus Christ! Agora vamos tentar proteger o nosso alvo! Vamos, Jack! Ah, ela é assassina! Vamos, vamos! Vamos, pessoal! Vamos! Vamos, vamos! Vamos mesmo! O menino tá falando socorro! Ah, não! Help! É? Help! Ela tá pedindo socorro! Matei! Não! Sai, gente! Tá bem aqui, tá bem aqui, tá bem aqui! Uh! Ah, não tá aqui, não! Meu Deus, acerta, acerta, acerta! Segue, acerta! Vem aqui! Vem aqui! Sai da frente que eu quero fugir! Menina! Não, menina! Ai, meu Deus! Vem aqui! Ai, meu Deus, socorro! Onde tá essa menina? Ai, meu Deus, alguém me ajuda! Não, não, não! Help! Atira nela! Atira nela, Jack! Aonde? Aonde? Ela sumiu! Atira nela! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus! Ela sumiu, gente! Não, não! Ah, meu Deus, uhul! Yes! Ganhamos! Ela fugiu! Bora lá, gente! E eu, seu ovo! Viguem, mexe com a minha filha! Eu sou assassino! Não! Ai, meu Deus! Vitória, eu vim pra mamãe! Todas as mortes são... Sim, a mamãe é melhor você ficar longe! Cadê você, Vitor? Pra vocês não me darem... Não darem dica pro... Pro pai! Eu já sei o que eu vou fazer! Pro, pro, pro... Eu vou correr! Mamãe, você vai me abandonar nesse momento de tristeza! Mas eu, eu acho que eu vou ter que fugir! O que é você? Eu posso fugir! Eu posso fugir! Pode ficar aqui dentro comigo! Tá? Eu vou ficar na moita! Eu estou te vendo! Você é verdinha! Eu vou ter coragem! Mamãe, cheguei! Iê-há! Pam, pam, pam! Atrás! Atrás! Peguei! 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 Peguei todo mundo! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Estão atirando em mim! Não! Não, não, papai! Mamãe! Não vou deixar! Não, eu peguei! Não! Eu peguei! Peguei o outro! Não! Peguei o outro! Deixa a minha filha! Está ali! Deixa a minha filha! Não, não! Eu quero você! Não, pega a minha filha! Não, pega a minha filha! Meu Deus! Peguei mais um! Peguei mais um! Sai daqui, cabelo de beco! Peguei mais um! Não, não, não! Corre! Ah, eu morri, Vitória! Sai correndo, Vitória! Não, eu saí correndo! Sai correndo! Já tem o alvo! Cadê o alvo? Cadê o alvo? Vitória, você está sozinha, Vitória! Ela está sozinha já? Ai, não, tem uma menininha! Menina, protege a minha filha! Não tem outras pessoas! Peguei mais um! Ai, não! Só tem uma pessoa! Vitória, você está na moita? Vem, mais um! Mamãe! Peguei mais um! Não posso falar, desculpa! Sai correndo, Vitória! Vitória, sai correndo! Ai, meu Deus! Sai, gente! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Só corre, Vitória! Corre! Ele vai pegar, não dá tempo! É pouco tempo! Adeus, filhinha! Sai daqui! É rir, meu Deus! Corre, Vi! Corre, Vi! Vitória, corre, Vitória! Tá ropa? Vi devolete! Vi devolete! Vi devolete! Corre! Socorro! Ai, meu Deus! Ai, não, gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, socorro! Vivi! Vivi! Tchau, filhinha! Tchau, filhinha! Socorro! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Jack! Tenha piedade da nossa filha! Eu vou passar uma manteiga bem cremosinha! Cremosinho! Cremosinho! Peguei! Peguei! Não pega não! Não pega não! Não pega não! Não pega não! Não! Mas tudo bem! Eu passei manteiga no pão! Mas tudo bem! Mas tudo bem! Pessoal, o papai que é o alvo! Não, não acredito! Jack, filhinha, quem é a pessoa que vai matá-lo? Não, filhinha, não! Tenha misericórdia do seu papito! Por que eu tenho a misericórdia do papai? Será que agora vai ser a revanche, hein? Porque o Jack matou a Vitória quando ela foi o alvo, gente! Papai! Peguei uma mala! Jack, agora eu acho que você tá ferrada! Não, não tô, não! Você tá ferrada! Eu tô vendo ela, eu tô vendo ela! Socorro, socorro! Por favor! Ah, é! Agora eu não tenho perdão, não! Viu, papai? Agora eu acho que ela vai se vingar, o Jack! Não, socorro! Sai! Socorro! Não, Vini! Aproveitei, aproveitei! Mas tá, mamãe! Nossa, que... Ah, que pegou! Agora eu vou fugir, Vitória! Eu vou ficar escondidinho! Não acredito! Não dá um tempo pra isso! Agora eu vou fugir e vocês não vão me impedir! Ah, Vitória, você tá levando muito tiro! Nossa, tá muita gente atrás de você, filha! Nossa, todo mundo tá atrás de você! Morri! Pessoal, bora lá! E eu sou o alvo! E eu sou a guarda! E vamos proteger a Vitória! Gente, onde que eu me escondo? Vi, cuidado! Não vai pra perto do assassino, Vi! Fica aqui na... Tá! Eu vou ficar assim, né? É a loirinha! Eu vou ficar aqui! Desce! Ela não vai te acertar de longe! Tem que ficar na posição que... Que escondida! Mas não dá pra jogar a faca! É ruim! Você fica muito no aberto! Aqui no barril! Não dá pra jogar a faca! No barril do Chaves! Não, não dá pra entrar! Você tá muito no aberto, filha! Mas, mamãe, não dá pra jogar a faca! Então eu acho que aqui é um bom lugar! Não sei, Vi! Não, mas tá muito no aberto! Ela entrou bem aqui, eu acho! Ah, ela tá perto! Ai, mamãe! Ela tá aqui! Ai, meu Deus! Corre, Vitória! Ai, Vitória! Corre, Vitória! Você tá sozinha! Corre, Vivi! Vai um cheque! Mata essa facina pro eu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A Vitória tá sozinha, gente! Isso, Vi! Vivi, corre! Não vai dar, gente! Ela tem dois minutos! Vivi, corre! Ai, meu Deus! Você conseguiu uma mala? Eu consegui uma mala pra alguma coisa! Tem um! Tem um! E agora? Só tem uma pessoa! Ai, meu Deus! Só tem um guarda! Um guarda-costas! Só tem um guarda pra Vitória, gente! Só tem um, filhinha! Tem um ainda! Falei um! Fica perto dele! Ajuda! Fica perto dele! Fica pertinho dele! Fica pertinho dele! Proteja minha filha! Senhor guarda! Ai, meu Deus! Fica perto dele, Vi! Isso! Fica atrás dele! Socorro! Fica atrás dele, Vi! Mamãe! Ai, meu Deus! Fica atrás dele! Fica atrás dele! Socorro! Pula, pula! Conseguiu! Ganhamos! Conseguimos! Pessoal, essa menininha que é o alvo Saturno e nós temos que proteger, eu sou uma guarda! Vamos proteger ela! Vamos proteger ela! Eu também sou uma guarda! Todo curso! Vamos ver, vamos lá! Vamos chegar pertinho dela pra ela não morrer! Sim! Ninguém vai matar a minha amiga Saturno! É, Saturno! Planeta! Ok! Nenhum Marte, nem Urano, nem o Vênus! É, não! Vênus! Vênus! Nenhum Vênus! Nem a Terra! Não! Ai, mas a gente tá na Terra! Na Terra! Nós estamos na perna, gente! Nós estamos na perna! Pega pra que eu te quero! A perna pra que eu te quero! Vivi, cadê o killer Vivi? Ali, gente, cuidado! Socorro! Cuidado, Vivi! Toma, toma! Toma, toma! Sai daqui! Gente, ó, vocês têm que sair de perto dele! Sai daqui, seu filho! É Mirano e sair de perto dele! Ah, ele vai matar a menininha, gente! Eu não vou deixar isso acontecer! Você... Ah, ele não tem! Vou matar ele, matou! Vou matar ele! Pega ele, pega! Pega a menininha! Matamos! Yes! Yes! Bora lá, pessoal! E a mamãe, ela é assassina! Quem? Você! Nunca nem vi! Por favor, mamãe! Eu nunca nem vi assassina! Sério? Aqui! A mamãe! Estou morrendo de medo! Ela matou, ela matou! Ela me matou! Ela me matou, ela me pegou, filha! Cá, 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 cá! Eu estou com uma faca! Você encostou um dedo no papai! E não tenho medo de usar! Ela encostou a faca, filha! Agora você vai ter as suas consequências! Ela matou, filha! Ela matou, filha! Ah! Você vai ter suas consequências justas! Isso, filha! Não! Olha lá, filha! Pega, pega, filha! Cadê o algo? Cadê você? Eu quero saber cadê você! Você já matou o algo! Você não é a corajosa? Já, agora você tem que escapar! Você não é a corajosa? Eu tenho que fugir! Tem que fugir! Eu matei o algo, galera! Você não é a corajosa? Gente, a mamãe fugiu! Fugiu já? A mamãe vai fugir! Não, ela está escapando! Ela está escapando! Não bateu! A mamãe vai conseguir! Cadê? Onde está acabando? Porque a gente não consegue mais subir aqui, gente! Não dá para passar por aí, Vivi? Não! Onde que eu escapo, galera? Ah, quer saber? Tem outro lugar? Dá a volta, dá a volta! Tenta procurar! Ah, não! Não, eu não vou conseguir escapar! Eu sou muito... Cadê você, mamãe? Ela voltou! Ela está ali em cima, filha! Ai, meu Deus! Ela está atrás de você, ali em cima! Meu Deus, eu estou rodando! Igual a barata toda! Acabou o tempo! Isso, corre lá! Acabou o tempo! Corre, filha! Corre! Calma! Cadê você, mamãe? Ali! Ah! Uh! Uh! Não, não, não! Acabou o tempo! A gente conseguiu! Bora lá, gente! E esse menininho que é o alvo... Isso mesmo, galera! E adivinha quem é o killer? Quem é? É o papai! Mas papai... Mas papai... 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 Você já era! Papai... Você não vai conseguir sobreviver às seguranças Mind Blocks, nós duas! Isso foi um desafio? Sim! Foi! Sim! Então... Vocês acham que eles vão conseguir, galera? Eu acho que não! Estou chegando! Vitória, cuidado, Vitória! Eu duvido! Eu duvido! Vou até relaxar aqui! Ai, cuidado, Vi! Não podemos contar a Vitória antes do tempo! Ah, mas com o papai! Com o papai? Acabou-se! Acabou-se! É, né? Lá vem ele! Estou chegando! Riquel, 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 riquel! Corre da mamãe! E corrida mamãe! Peguei aqui! Peguei o alvo, muito obrigado, alvo! E já estou corrido para a fuga! Ai, vai, vai, vai! Mata, mata, mata! Fuga aqui! Mata, mata, mata! Pou, 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 pou! Que pou, 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 pou! Fuga alucinada! Vai, vai, vai! Pega o Jack! Pega o Jack! Pega o Jack! Ninguém pega o Jack! Ô, Manu! Matou! Ganhamos! Aê! Bora lá, gente! E a Lulu, fofinha youtuber, é o alvo! Vamos proteger-la! Vamos proteger-la! Vamos lá, gente! Olha que armona essa daqui! Nossa, tem gente que tem umas armonas, hein? É um rifle! Ok, mas a gente tem que prestar atenção no jogo! A gente já estava atirando... Ai, meu Deus! Já estou atirando para todo lado! A menina subiu! Cadê a menininha? Está aqui! Aqui, o nome dela é Lulu, fofinha! O alvo está protegido? O alvo está protegido! E onde está o assassino? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Cadê o Kill? Kill? Onde, onde? Ai, meu Deus! Ele está ali! Ele está ali! Aonde? Aonde? Eu estou matando! Eu estou matando! Eu estou matando! Matamos! Ganhamos! Bora lá, gente! E o Saturno é o alvo! A Saturno, no caso! Vamos proteger-la, gente! Vamos proteger-la! Equipe MindBlox, de segurança! Saturno! Mamãe, eu te vi passando, tá? Não, não vi não, mentira! Saturno! É a mamãe! Mamãe, papai! Saturno! Mamãe, mamãe! Mamãe, mamãe! Agora acho que só tem nós duas! Matamos e ganhamos! Vem ganhar a sua morte, papai! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o seu... Like, like, MindBlox! Like, like, MindBlox! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto